Os dias exageradamente quentes das últimas semanas trouxeram um alerta de perigo à saúde. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, avisou várias regiões do país, incluindo o interior paulista, sobre o risco de morte por hipertermia. Quando a gente está exposto a essa temperatura elevada, o corpo tenta criar mecanismos para compensar isso, através da sudorese, aumenta a circulação periférica, no caso, para conseguir eliminar esse excesso de calor. E isso já são sinais que eu estou exposto. A hipertermia ou insolação acontece sempre depois de uma desidratação. Segundo o especialista, ela é mais comum em crianças e idosos. Então, atenção para os sintomas. Desânimo, tontura, uma sensação de fraqueza, dores de cabeça, visão embaçada. Então, já temos sintomas neurológicos na desidratação, né? E o indivíduo também, na desidratação, ele acaba tendo náuseas e vômitos. Já o diagnóstico da insolação, aparecem mais dois sinais a todos esses que eu referi. E desses sinais são febre acima de 40 graus e sintomas neurológicos mais intensos, né? Confusão mental, uma desorientação. O médico alerta ainda que a gente nunca deve esperar sentir sede para tomar água. E que mesmo em dias menos quentes, não dá para descuidar. A boa hidratação vai ajudar bastante o seu corpo a lidar bem com esse hipertermia, com esse aumento de temperatura. A caminhada ou prática de exercício físico, depois das nove da manhã ou logo depois do almoço, isso é muito nocivo para o corpo, mesmo para quem está com boa forma física. A principal forma de prevenir a hipertermia é a hidratação. Para muita gente, isso pode ser feito só com a água. Mas muitas frutas, legumes e verduras auxiliam e muito nesse processo. Os alimentos, além deles terem a água, eles têm eletrólitos, sais minerais, que ajudam na fixação e na absorção da água. Então esses nutrientes vão fazer com que a água se assemelhe ao plasma sanguíneo e a gente tenha uma melhor hidratação. A nutricionista apresenta várias opções e explica o que deve ser levado em consideração na hora das refeições para se manter hidratado. Nós temos a melancia, o mamão, que tem em torno de 80 a 92% de água, tem a tangerina, o abacaxi, principalmente a água de coco, que é um isotônico natural, que ele tem fonte desses sais minerais e repõe os eletrólitos quando a gente perde essa água corporal, justamente pela elevação da temperatura corporal. O pepino, o tomate, o alface, eles são ricos em água. Então além dessas vitaminas que tem naturalmente, eles também têm uma maior quantidade de água. Quase 92% desses alimentos tem água.